Neste vídeo vai aparecer aqui um pouco desgarrado no meio do contexto que vinhamos a falar nos últimos vídeos desta série. Estávamos a falar sobre fluxo de dados, Redux, método tradicional de passagem de propriedades ou de props e também do Context API. Mas eu esqueci-me entretanto de referir aqui como é que nós podemos utilizar CSS dentro do contexto de uma React App e vou mostrar aqui a forma mais tradicional que é a utilização de fecheiros de CSS externos. Então é assim. Nós já vimos que se eu colocar aqui um H3 e quiser colocar aqui texto da minha aplicação, se eu quiser fazer aqui um style inline eu posso fazê-lo de várias formas. Ou melhor, se eu quiser fazer um style inline posso fazê-lo, mas não é tradicionalmente o mais comum. Poderá ser o mais comum se nós depois quisermos tornar esse style inline dinâmico, isto é, alterarmos as cores consoante propriedades, etc. Isso ficará um pouco mais para a frente. Mas o método tradicional para nós usarmos CSS de raiz para colocarmos aqui na nossa aplicação é de facto muito simples. Nós podemos criar um fecheiro de CSS da mesma forma com a mesma linguagem que usamos quando escrevemos CSS para uma página de HTML tradicional e depois podemos importar esse fecheiro de CSS e usá-lo como se fosse um CSS normal dentro do JSX. Ora, como é que isto funciona? Eu vou criar aqui um fecheiro. Vamos chamar para manter a consistência app.css. Neste app.css eu posso colocar .cor, texto e vamos colocar aqui text, ou melhor color, perdão, vamos colocar aqui color red. Ok? Muito bem. Vamos inclusive aumentar aqui o tamanho, font size 2AM. Bom, o que vai acontecer então é o seguinte, como é que eu vou poder utilizar este fecheiro no interior do meu componente? Bom, é muito fácil. Vamos fazer aqui import e agora vamos dizer importar o quê? E neste caso nós temos que colocar aqui um ponto e uma barra e indicar o que é que nós queremos importar. Eu vou querer importar o app.css, que é este fecheiro que aqui está. Então reparem o seguinte, a partir deste momento, se nós formos olhar aqui para a nossa aplicação, não temos qualquer erro, mas queremos alterar aqui o nosso h3. Então aqui vamos colocar, e agora reparem aqui, vem a diferença porque estamos a programar num contexto de JSX. Class name. Tradicionalmente no HTML iríamos colocar class, assim desta forma, e depois daríamos aqui o nome que nós queríamos. Neste caso iríamos colocar aqui cor texto. No entanto, quando formos verificar o que é que vai acontecer aqui, nós, ok, vamos ter aqui o cor texto, mas há aqui uma chamada de atenção que é de facto um erro que diz, temos aqui class, você não quis dizer class name? Sim, sim, de facto quis, eu não posso ter erros na minha aplicação, apesar dela estar a ter aqui o comportamento que seria expectável, por exemplo, no âmbito de uma página de HTML. Então o que eu tenho que fazer aqui, para evitar o conflito com a existência de classe, é utilizar então a expressão class name, que nós, inclusive, já tínhamos verificado que era assim que se fazia, mesmo no contexto de utilização do React.js em projetos de HTML tradicional. Então reparem, agora neste caso, quando eu for aqui refrescar a minha aplicação, ela foi compilada, já não temos o erro e temos então a forma desejada. A utilização de estilos inline está mais relacionada com o facto de que, para fazermos estilos inline, nós temos que utilizar objetos de JavaScript. E para utilizarmos objetos de JavaScript, nós vamos ter a possibilidade, depois de, dinamicamente, alterar o valor desses objetos. E por conseguinte aí, nós podermos, de forma reativa, alterarmos o aspecto visual de um elemento, não a partir de um fecheiro CSS externo, mas a partir de uma qualquer interação, ou da análise de um qualquer erro ou sucesso por parte da interação do utilizador, que depois vai alterar essas propriedades. É algo que nós iremos, com certeza, ter a oportunidade de ver mais à frente, sendo que agora, eu gostaria, então, de facto, durante os próximos vídeos, regressar ao assunto do vídeo anterior, que é o assunto relacionado com o fluxo de dados dentro de uma aplicação de React.js.